Extremamente desagradável É mais forte do que eu Malta, temos que falar sobre isto, temos que falar sobre o Fernando Nobre. Eu temo que o pior tenha acontecido. Estás a falar do que, Joana, em concreto? É que o Fernando Nobre, na campanha para as presidenciais de 2011, disse isto. Não é possível demover-me da minha intenção. Só uma maneira, deem-me um tiro na cabeça, por sentir na cabeça, eu vou para Belém. E repara, ele não foi para Belém, o que leva a querer que levou o tal tiro na cabeça, não é? E agora, apareceu a dizer umas coisas um bocadinho estranhas que deixam supor que possa ter acontecido um pequenino dano no córtex cerebral, uma coisinha de nada, não é? Mas fique na dúvida, a polémica começou quando o Fernando Nobre, entrevistado por Rui Unas, disse isto. Não há doentes com a Covid-19 sem sintomatologia. Os assintomáticos não transmitem a doença. Bem, eu não estava nada à espera desta vinda de quem vem, não é? Ainda por cima, vindo de um médico tão, tão reputado, que faz questão de nos lembrar constantemente quão reputado é. Eu era assistente da Faculdade de Medicina da Universidade Livre de Bruxelas. Eu tinha ganho o primeiro prémio da Associação Europeia de Neurologia em Copenalha, em 1984, por um trabalho, ainda hoje, único na literatura mundial. O fato de eu ser presidente da AMI, o fato de eu ser professor de ter convidado uma Faculdade de Medicina prestigiada no país, o fato de eu ser académico, o fato de eu ter recebido muitos penduritários e dos mais altos em França, porque, pronto, por duas vezes dois presidentes da França, o Jacques Chirac fez-me o Cavaleiro da Legião de Honra e o François Hollande fez-me o oficial da Legião de Honra. Tantos estudos, tantos prémios, tanta coisa, para agora acabar a defender as mesmas teorias que os negacionistas do Facebook. Pois é, será que o Fernando Nobre também é um médico pela verdade? Não, Carla, acho que não, acho que é só um médico pela meia verdade. Também a DGS afirma que os assintomáticos podem transmitir a infecção cerca de um a dois dias antes do aparecimento dos sintomas. Portanto, Fernando Nobre desmente a Organização Mundial de Saúde e também a DGS, o que nem me choca por aí além, porque elas também têm tratado de se desmentirem a si próprias várias vezes, mas a verdade é que o Dr. Fernando identifica-se com a malta pela verdade. Agora, para voltar aos médicos pela verdade, é evidente que eu me revejo em muita coisa que essa minha colega diz. É sensata, fala com ponderação, com moderação e com serenidade. Sensata, sensata. Será que é esta a palavra mais acertada para descrever esta senhora? Margarida Gomes de Oliveira é um dos rostos mais visíveis dos médicos pela verdade. Esta semana, o Jornal Observador noticiou que a médica deu truques a possíveis infetados para testarem negativo. Que sensatez, não é? Que sensatez. A verdade é que Fernando Nobre e a Dra. Margarida davam um bonito casal quanto a mim. É que têm muita coisa em comum, porque no amor não interessa apenas gostar das mesmas coisas. Também é muito importante ter ódio de estimação às mesmas coisas, como os testes à Covid neste caso. Eu que viajava todas as semanas desde então, já não viajei mais, porque efetivamente para ir para certos sítios exige-nos o teste à partida e à chegada e vice-versa quando regressamos. E eu recuso-me a fazer esse teste porque considero que esse teste não é fit digno. Mas foi o melhor que se inventou até agora, doutor. Se o doutor arranjar outro, nós até agradecemos. Então se for um, não implique enfiar cotonetes de dois metros nas narinas, ainda gostamos mais. Não há infectados assintomáticos. Por isso temos aqui dois... Não há infectados assintomáticos? Não, não há. Ou o doente, quando se vai à consulta do médico, está a mentir. Ou o médico é incompetente e não descobre um sintoma que pode estar escondido. Ai, que coisa tão estranha. Nunca tinha ouvido esta. Mas que tipo de sintoma escondido será esse? Pode dar um exemplo, doutor Fernando? Um emagrecimento, diria, ilícito. Emagrecimento ilícito é o quê? Um emagrecimento à margem da lei. Pessoas que estavam obrigadas a permanecer gordas e são apanhadas pela polícia em flagrante. Vão presas. A comer só uma sopa. Exato. Vão logo, imediatamente. Vão logo. E são obrigadas a comer de novo. Bully cause e não sei o quê. Eu só conhecia até agora o enriquecimento ilícito, não é? Pois é. Mas ainda não. Mas de enriquecimento ilícito o Fernando Nobre não chegou a perceber bem porque a sua candidatura à presidência ficou pelo caminho, não é? Ele só conseguiu perder dinheiro, não conseguiu ganhar nada com a política. Foi um período muito duro, sobretudo para a mulher do doutor. Foi uma luta tremenda, tremenda. Sem apoio de ninguém. Foi financeira, apoio institucional, figuras públicas que dessem a cara por mim. E muitas noites ao adormecer eu agarava a mão da minha mulher e dizia-lhe, olha, vamos afogar-nos. Vamos acabar com tais dívidas que vamos ter que vender tudo o que temos e que não temos e não vai dar para pagar. As dívidas de nós vamos ter que acabar na miséria absoluta. Mas que coisa tão agradável para só vir antes de ir fazer o ó, não é? Tipo, querida, dá cá a mão. Agora olha, vamos afogar-nos e morrer na miséria. Vá, beijinho, até amanhã. Dorme bem. Bons sonhos. Eu imagino que a senhora tivesse bastante dificuldade em adormecer. O próprio Fernando Nobre parece ter ainda hoje algumas insónias. E é isso que me dá também força, porque muitas vezes quando um despertador ou sem despertador acorda às três horas, quatro da manhã, eu não tenho vontade de me levantar. É para esses rostos que eu vou. É para a velha senhora de Ferreira do Zezer. É para um amigo do Uganda que eu vejo. É para uma ceguinha do Zimbábue. É pelo homem que pedala, das cinco da manhã, à meia-noite, um rito de chá, em Jossau, no Bangladesh, para ganhar um dólar por dia. São esses seres que me dão força para continuar. Portanto, acorda às três da manhã, mas pensando nesta gente toda, só se levanta lá para as sete e meia, um quarto para as oito, não é? Portanto, começa na velha senhora de Ferreira do Zezer, depois há o amigo do Uganda, a ceguinha do Zimbábue e ainda o homem que pedala no Bangladesh. Parece uma caderneta, uma caderneta da Panini. Em vez de fazer coleção de cromos de jogadores, não é? O Fernando Nobre coleciona sofridores de todas as partes do mundo. Que, ao fim e ao cabo, é uma gripe. Nem das piores, mas é uma gripe. E, por isso, eu acredito que outras medidas, à semelhança do que foi feito na Suécia, na Tanzânia, no Uruguai... Bem, eu nunca pensei ver a Tanzânia como um modelo a seguir, não é? É estranho, sim. Ao que nós chegámos, sim, sim. Mas a verdade é que havia outro médico famoso que dizia esta coisa da Covid ser só uma gripezinha, não havia. Era no Brasil? Ai, como é que ele se chamava? Doutor Bolsonaro. É isso, é isso. Doutor Bolsonaro dizia isto muitas vezes. Mas eu acho que as motivações de cada um deles são diferentes. Atenção, Bolsonaro demonstrava um certo desprezo pela vida dos brasileiros, enquanto que Fernando Nobre mostra desprezo pelo próprio do vírus. E porquê? Porque ele já defrontou vírus muito piores. E tive muitas epidemias na minha vida, de cólera, de meningites, de ébola, de sarampo, etc, etc. Agripe suzonal, normal, todos os anos mata no nosso país entre 3.000 a 4.500 pessoas e que no ano de 1988-89, naquele inverno de 3, 4 meses, matou cerca de 8.500. Ou seja, ao pé destas epidemias, o coronavírus é para meninos, não é? Para copinhos de leite, nem sequer chega a fazer cócegas aqui ao doutor. Mas ainda assim, se pudéssemos evitar que outras 8.000 e tal pessoas morressem agora em 2020 com Covid, talvez fosse simpático. Isso não é o vírus do ébola. O ébola matava entre 40 a 90% das pessoas atingidas, atenção. Isso não é o vírus, enfim, da febre amarela. Isso não é o vírus da febre do Waldo Rift. Isso não é o vírus do Nilo. Isso não é o vírus do Agrivencida. Fernando Nobre parece um tipo que esteve na Guerra do Vietnã e agora desvaloriza os ataques terroristas na Europa, não é? Sim. Ah, isso é só um tipo com cintos explosivos, não é nada de especial. Eu já vi muito pior. Eu estou imaginá-lo a fazer a triagem de doentes no hospital. Homem, sei que está com falta de ar, mas isso é só Covid, não é ébola. Portanto, vá para casa, toma um Benuron e não me chateie. Tudo é relativo, a verdade é essa. E digamos que é relativamente milagroso o facto de Fernando Nobre ainda estar vivo. Fui alvejado em Beirute em 82, fizeram-me meter à noite uma bala mesmo no centro da cabeça. Devo expor-me porque não me atingiram. Andei em picadas com minas. Quer dizer, parti seis carros sinistros totais a dormir de cansaço no nosso país. Na estrada, olhava Lisboa, olhava Lisboa. Seis carros em sinistros totais? Eu achava que as missões humanitárias é a maior parte mais arriscada da vida de Fernando Nobre. Afinal não. Mas afinal é fazer a A2 Lisboa-Algarve. Eu agora fico dublamente preocupada com esta coisa do Dr. Fernando Nobre não querer estar em confinamento. Por um lado arriscar a apanhar a Covid, sendo já a população de risco. Mas por outro anda por aí na estrada e arriscamos nós a apanhá-lo de frente. Ah, também é verdade. Em contramão. Partia seis carros. Até que ia partir o sétimo. E a minha mulher disse-me, tu és como os gatos, tens sete vidas. Não vamos arriscar. E a partir de agora tu vais pedir ao teu amigo e ele vai te conduzir porque tu adormeces. Cansado, claro. Repara que Elísio agora ia partir o sétimo. Como se fosse um plano, não é? A mulher não deixou. A ver se parte o meu sétimo carro. Pois a mulher é uma santa, não é? Foi preciso mandar seis carros para a sucata para chegar a esta conclusão. Isto é que era caso para dizer, deem-lhe um tiro. Não na cabeça, mas nos pneus para ver se encostava a berma. Isto também é um perigo. Até mesmo. Extremamente desagradável. Quem me manda ser assim... Tchau.